Um comando foi seu guia Uma ordem ilumina Uma ação decisiva Nós será um novo dia Brilha-nos, velho comando Contra as trevas da mentira Que corrompem nossas vidas Nas suas sons se infiltra Nas escolas alicia Brilha-nos, velho comando Despertem da mídia oportunista Subversores parasitas Que desvirtuam na rotina Corruptores modernistas Brilha-nos, velho comando O material se aproxima A divisão que conquista Contra as bancas ilegítimas Não há quem pare a milícia Brilha-nos, velho comando Brilha-nos, velho comando Em volverem Vamos ver Imigas Vamos ver Legenda por Sônia Ruberti